SPRING BREAK, YEAH SPRING BREAK Que eu vou sair pra treta com ele, vou fazer aqui uma carinha bem feinha Olha horrores mano, ah não, vou deixar ele tonight Agora bora ver se vai ficar soft, beleza Parece que o jogo não tem um modo criativo, eles teriam criativo e só colocar sobrevivência Tiresunt, bora lá ver como é que é Ah não, tá aqui ó, criativo, sobrevivência, bora ver a treta Tá Store, game, novo jogo, erro, tem que pôr o nome, vou colocar assim Teste louco, vamos dar aquela testada Bom pessoal, demorou horrores pra mim conseguir essa bagaça, demorou muito pra caramba mesmo Bom, pelo visto eu tô vendo aqui que realmente parece que nós caímos do espaço aqui nesse planeta Que eu acho que parecido a terra E aqui está a nossa nave que só tá o bagaço Deixa eu ver o que, como é que, aí beleza Deixa eu ver como tá pro carinha Ih, rapaz, o carinha só tem um sapato só Tá, agora aproxima a X, beleza Como vocês podem ver eu tô até me enrolando nos comandos aí porque Essa é a primeira vez, ó, tava falando que era shift Não é, nada É a primeira vez que eu tô jogando esse jogo do modo Criar e Survive, então bora lá né Bora ver o que dá pra fazer Realmente vamos dar uma explorada por aqui Ó, tem essas caixas, essas caixas aqui com certeza eu consigo acessar Eu tenho que dar F ou meta-marreta? Ah, meta-marreta Que letra da pila, esse é o Kikili Ah, é clica não Cara, o que faz pra pegar esse negócio? Ah tá, o botão esquerdo Deixa eu pegar essas coisinhas aqui porque é bom Tá, esse aqui ok Nada Deixa eu ver se dá pra quebrar isso aqui Não, corre, vamos dar uma olhada aqui Acho que é só quebrar essas coisas aqui Bom, pelo vídeo que eu vi dessa Desse jogo aqui Tipo Essa atualização que teve Lá tem um clipe É, à noite aparece uns robôs loucos aí Uns robôs muito Louqueza da vida Olha só, tem comida, tem água Tá show Ah, uma coisa Esse jogo demora muito pra carregar Tipo quando você vai entrar no mapa Essas coisas Então não se assuste que o jogo demora não É que ele realmente demora Mas como vocês podem Vocês não vão estar vendo Mas ele tá rodando em torno de 100 e 20 Sem ter os 5 fps Tem o modo português Acho que é meio difícil né Controle, áudio Escure Aqui ó, idioma Tem o português será? Mas se tiver eu vou agradecer Tem o português É carreta seca do caramba Põe um olhinho Aí Brasil Beleza mano Agora sim o pai tá Dica do bagulho ó Português, agora vai Agora ficou mais fácil O jogo tá meio silencioso Pensei que o jogo tá baixo Mas o jogo não tá baixo não É por causa Quando o seu personagem anda Ele é um pouquinho meio silencioso mesmo Beleza, vamos explorar nessa torre Olha a torre mano O bom é que Eu posso ficar só tranquilo aqui Só Esse aqui não tem outros players não Nesse jogo aqui Você pode convidar as pessoas Pra jogar com você então Então você Pode ficar suave Porque eu tava jogando um jogo aí que Outros players é chato mano Acaba além de sobreviver dos monstros Tinha que sobreviver dos caras Beleza, vamos subir aqui Talvez eu faça minha base Por aqui mesmo Ah e tem aqui o macaque hidráulico Uh, primeiro robô Caramba Deixa eu ver se ele é Agressivo Ai caramba, é agressivo Arma, toma, toma Toma Ai, explodiu Aí beleza Peguei um pouco de suc De sucata Eu acho que é sucata né Sucata não Sistema elétrico Sistema elétrico Esse daqui dá pra abrir Use Well Tag combustível Ah, esqueci o que tava escrito ali O interessante é que o jogo tá em português mas nem tanto assim ó Que a minha mochila tá escrito Berg mano Não era pra ter escrito mochila Beleza, ó Mais sucata aqui Ah, é partido Acho que eu vou guardar por enquanto na mochila Ah não, ó Eu vou refinar pra ver o que dá pra fazer Ah tá, eu vou tirar a sucata Quero ver o meu sistema de craft desse daqui mano Beleza E foi Fazer assim pessoal É, essa gameplay terá mais ou menos uma meia hora Mais ou menos meia hora não É até ser Eu consegui construir a base Construir a base completa não Consegui fazer uns craft mó caçussa Aí eu acho que eu vou parar por aqui Ah, esse tanque não dá pra pegar Esse daqui dá pra pegar Combustível Com certeza é pulso carango Vocês sabem que scrap mecânico tem carango Ele tem motor Então no modo criativo não precisa de combustível Então como eu tô no modo sobrevivência Beleza Vai ter mais item aqui Mais combustível Tomara que esse jogo não tenha sistema de peso Porque esse treino de sistema de peso aí ferrou de vez Eu preciso também de água E comida Então com certeza dá pra fazer plantação desse jogo Beleza Estão pegando os itas aqui Rodando Rodando é bom Temaz Tá, eu podia descer por ali Mas com certeza o cara pode levar dano Que infelizmente não tô mais no criativo Não tem mais nada pra explorar nessa torre Eu tenho que tomar cuidado Porque a noite aparece zumbi Zumbi não Aparece aqueles robôs demais mano E ainda tem um chefão nessa Nesse jogo aqui Essa nova versão aí Um robôzão gigante Vermelho assim Mó treta Quase eu me arrebento lá embaixo Ih, tem um robô ali Caramba, eu vou depenar ele Toma Olha que coisa a perna ali Toma, toma Danada Bionica aqui Deixa eu ver se dá pra pegar madeira Ah, dá pra pegar madeira Oh, eu nem queria Refin... É refinar madeira Eu vou refinar madeira Que eu já vou fazer umas tabica Ah, olha só Bloco de madeira Se eu clicar com... Com o direito Assim ó, eu já vou pôr Tá vendo? Mas eu não quero pôr Eu tenho que refinar Porque como vocês sabem Scrap Mechanic fabrica blocos Em blocos Ah, caramba Para de andar Priola Ô fila da mãe Tem que colocar tudo numa descida Pô, coloca tudo numa planície Três horas da tarde E vinte e sete Vinte e oito minutos Então, eu acho que Um dia nesse jogo Dura vinte e quatro minutos Essa árvore aqui é muito grande Não dá pra me cortar Mas esse daqui Dá pra me depenar ainda Vou fazer um teste aqui Se eu consigo Quebrar essa base Ah, tá saindo umas talhas Será que ela Vai dropar ferro? Acho que não consigo quebrar não Vou pegar essa madeira aqui Beleza Ota! Caraca, moleque Té louco, mano Quase pediu alguns Pontos de vida aí agora Deixa a madeira A lenha cair em cima do carinha Vai Dependa o bagulho, mano Tomara que esse Facão A laser dele Ele não Consuma energia Senão, deu ruim Tá, deixa eu ver Quantas madeiras eu tô, mano Então, acho que Com sem madeira Dá pra mim Não dá pra mim Construir nada Com sem madeira, mano Talvez uma Ali, eu acho que Vou explorar aqui dali, mano Aparentemente Não parece muito Que dá possível não Opa, vai devagarzinho, meu irmão Ah, eu tava falando Que esse jogo Não tem o sistema Multiplay Mas tem o sistema De convidar Outras pessoas Pra jogar com você, entendeu? Aí é topzera Ó, parafuso É kit parafuso, se não me engano Opa Opa Olha esses outros robôs Ah, vem, 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 vem Ah, tá Toma Toma, seus danado Caraca Ui, 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 ui Vou morrer, vou morrer Vou morrer, vou morrer Vou morrer Sai de perto Caralho, moleque Ainda estão nos calos Ah, caramba Tem que recuperar a vida Ih, o cross no modo não tá funcionando não Então vai, deixa eu ver É semente de cenoura Semente de beterraba Semente Só semente tem na mão, mano Olha nove aqui, cenoura Eles estão aqui atrás Até louco, mano Ele precisa realmente Fabricar uma arma pra mim Uma arma de longo alcance Porque, infelizmente A arma de curto alcance Não é muito boa pra enfrentar esses caras, não Ai, 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 ai Ai, boa, boa, boa Consegui Ui, 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 ui Recupero minha vida E fui de novo Que é louco Ué, é só É que ela tá rastrando bloco É, rapaz Ô, tem um gado ali Ou uma vaca Cadê eles? Ui, 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 ui Tá recuperando minha vida Boa, boa, boa Boa Só que eu não sei se vocês vão recuperar vida desses, vim Ai, 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 ai Caraca, moleque Cada porrada deles tira trinta, mano Ixi, minha Ih, rapaz do céu Tá escurecendo Já é cinco horas da tarde Não, sete horas Caraca, mano Já é sete horas O jogo ainda tá claro ainda E agora Como é que eu vou Dar um rolê nesses otários? Tá, eu vou ter Será que o cara come correndo? Eu acho meio difícil Não Ai, ai, uuuu Caramba O cara não come correndo Então, ferrou Vou ter que ficar com o martelo na mão Eu não sei se correr com o martelo Ele ainda tá Uuuu, uuuu, uuuu Caraca, mano Olha a reca de nego atrás Tá louco Sobe, 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 sobe Corre, 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 corre Corre, corre, corre Vai, vai, vai Sobe, sobe Corre, morreu, filho Corre, pô Caramba, a burrada que eu tô fazendo Tô me Tentando esconder dos robôs E eu vou acabar morrendo aqui, ó Vou ver se eu consigo passar a perna nesses malucos Eu vou dar um pitu neles aqui Cadê? Eles não vêm, não? Tomara, tomara que não spawn nenhum aqui Ah, o bom é que eu vou poder atingir eles daqui, ó Tô escutando barulho de robô Tá, eu acho que eu consigo colocar um bloco aqui O problema é que eu tô com medo de De abrir o inventário aqui E acabar aparecendo um Indivíduo aqui na minha frente Eu vou dar um sustão bravo, meu irmão Tá, isso daqui é Bloco de não Bloco de não encontrados Sete Reto, copate Vem aqui nos cinco Bora produzir uma pequena muralha aqui Pra impedir que esses indivíduos entrem aqui Não, não aí Só espero que não venha nenhum Não esteja nenhum aqui Senão deu ruim pra mim Bom, agora bora ver o sistema de craft De craftação deste jogo Então eu vou dar uma olhada aqui nos botões Sair apertando todo mundo aqui Pra ver qual que é de craftar Beleza Já é duas horas da madrugada Espero que não vai Eles vão estar ali embaixo ainda, mano Nossa, vai ser mó treta, mano Tá agachado ou não tá, mano? Ah tá, agora tá Hehehehe Cara, eu tenho que trocar o tal robô com esse carinha também Tá, tem quatro robôs Um deles tá olhando pra mim Tá, bora ver se eu consigo Atacar eles amanhã e seu dia já Caraca, mano Como é que eu Daria tudo pra ter uma arma de longo alcance Tá, sabe saber de uma coisa? Como eu tô muito fraco pra enfrentar eles E eu não tenho muita comida Eu vou passar ali a milhão, meu irmão Vou passar ali a milhão Vou mirar aqui Vou mirar um momento aqui assim Mirar ali assim, ó, beleza Vai da frente Vai da frente Toma Vai da frente Sai voar daqui, mano Quando eu construo uma arma de longo alcance Aí eu venho pra depenar esses Maluca aqui, mano Mas agora Infelizmente no momento eu estou na Bagaça só Tá, não tem como olhar pra trás, hein Opa! Dois, dois Dois, dois, dois Eu acho que dá pra me enfrentar É um só Uh, foi o primeiro Foi o primeiro Cadê o outro ali? Ai, ai, ai Uh, pitu Aê, boa, moleque Ê, caramba Tá, se eu não me engano Nesse L Eu acho que são quests Alguma coisa assim do jogo Mas eu acho que Infelizmente pra mim Não tá ativo essa bagaça Tinha uns bagulhinho aqui Que tava brilhando a noite, mano Se eu não me engano Era um aqui O outro aqui debaixo da base Toma, mais semente Mais cerveja Bebida Acho que é iogurte, né Eu tô com a vida cheia, mano Eu vou tentar depenar aqueles outros dois Que ficou ali Porque tipo É bom ter metal, mano Tá, deixa pra lá, mano Eu tô com a vida muito baixa mesmo Eu vou ver se eu consigo explorar A torre que ele estava Aquele lugar ali Que deve tá socado de robô, mano Deve ter lotado até o teto Vamos devagarzinho aqui, né Que eu não quero nenhuma treta inesperada, não Uh, o que é isso? Uma roda Boa Mais tomate Mais Cenoura Bom Pelo menos quando eu fizer a plantação Semente não vai faltar Beterraba 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 Deve dar pra fazer alguma Algum rango melhor, né Porque Como ela crua Mais desse negócio, mano Eu acho que eu vou Colocar isso na... Opa Tem um bagulho aqui perto, meu irmão Tô curtindo esse só na... Boa Mais cenoura Vou virar coelho Comendo tanto Uh, 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 uh Deixa eu ver se eu consigo acertar isso de primeira Vai, 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 vai Tchá, tum Toma Toma Ei, que maravilhoso Tu não veio atacar e... Foi suave Uh, foi suave Olha a minha vida como ficou, mano Tá, eu vou comer uma cenourinha pra ver se o meu carinha recupera a fome A fome A fome tá descendo Oh, caramba Ai, 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 ai Sai, 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 sai Tu me viu na ontem Toma, danado Toma, danado Ai, ai Toma, toma Toma, morre Nazareno Toma Toma Ai, caramba Opa Ele dropou mais um bloco Infelizmente Opa Se eu conseguir craftar um motor Eu acho Que vou E obter mais algumas rodas Eu acho que eu... Ah não, já obtei... Não, uma roda só Aí eu vou construir um carrinho Porque assim o meu carinha vai andar de carro Não vai passar fome, né? E como eu tenho combustível é bem melhor, né? Tá Aqui, aparentemente Não tem mais nada interessante Eu acho Será que eu enfrento aqui lá, mano? Aquele lá parece ser bem maior E aí, meu Ah, caramba Esse é bem maior Com certeza Olha só os olhos dele Rapaz, deve ficar só um dano brabo Ah, ah não A mesma coisa Caramba Ui, ui, ui Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Caramba Boa, moleque Esse dormiu mais cedo Cara, com certeza Esse daqui não é o planeta da terra não, mano Olha só Essa vaca, mano E aí, vaquinha Você é feia, minha filha Deus me livre, hein? Ah, caraca Uma pancada só e ela faleceu Boa, moleque Carne eu já tenho Muita carne, ó Uma só Tá, eu vou naquela direção, mano Eu sei que tem Deve ter uma subida Pra aquela Andar ali, mano Deixa eu ver se dá dois cliques Dois cliques não vai? Dois cliques não vai? Segura shift vai? Opa Segurando shift Apertando esquerdo Vai o bagulho todo Vai todos eles Tá subida Boa, moleque Maravilha Vou colocar a marreta na mão já Opa, eu tenho que bater um rango Porque o negócio tá feio Tá Eu vou comer um tomate Pra recuperar a água Ó, tá vendo? E comer uma cenoura Pra recuperar a fome Ó, caraca Agora eu vou fazer um bagulho doido aqui, mano Opa, já chegou outro robô ali Pular ali Na verdade Vou ser um cara mais inteligente Eu vou construir uma plataforma Pra andar Eu não vou tentar fazer um parkour Porque até no Minecraft Eu sou ruim no parkour Imagina aqui, meu irmão Caraca, moleque Fui no lugar errado Agora deu ruim Vou voltar aqui Caciuque Ufa Parece que eu não levo dano de queda Isso parece, né? Porque também eu não devo ter caído Uma altura muito alta, né? Ó, tem um tanque de combustível ali Tem mais sucata Quero esses itens aqui Vou ver o que vem Beterraba Tá Caiu o outro Caiu lá embaixo Como meu carinha não levou dano Desse salto aqui Espero que não leve quando eu pular Tá Mais partes de circuito Mais rodando Rodando já é bom, mano Rodando dá pra fazer Os eixos Quanto de combustível cabe por item? Dez Vinte Ó Beleza Assim é bem mais fácil Cara, esse jogo é quase que em seus Minecraft Só que numa versão tecnológica Pegar o que caiu aqui Ota roda Maravilha, mano Já dá pra mim fazer uma meia motoca Dá pra fazer uma motoca mais ou menos Só que me falta o motor, né? Eu não sei como craftar o motor Ou se você tem que craftar Ou se você tem que achar Ou você precisa de uma mesa Eu não sei de nada Eu não preciso dizer em nada Eu não vi nada desse jogo Só peguei E... Peguei Baixei o jogo Falei A versão survival, né? Vai ser top Baixei o jogo E tipo Eu não joguei Não procurei ver vídeo desse jogo Nada, mano Nada Jogando aqui no modo sobrevivência A primeira vez E a primeira vez que realmente Eu vejo uma gameplay de um jogo Porque eu que tô fazendo ela Beleza Tem abelha, mano Com certeza se eu for catar abelha Eu vou tomar um xingo Ah, mano De novo bloco sem identificação Eu sei que isso é tanque de combustível Bloco de madeira O bloco de madeira tá parecendo uma treta Beleza, tá à noite, mano Mas parece que tá tranquilo, mano Porque tipo no trailer do jogo que eu vi Tinha um momento que apareceu muito bicho, mano Eu acho que talvez depende da área, né? Tomara que não apareça nenhum bicho agora Que eu realmente tô só na capa do Batman Tô nu Pegar mel Olha o outro onde caiu Ah, mas eu alcanço Pegar mel é bom Induce Então, acho que dá pra mim pegar o balde, não dá? Aí, dá Nossa, mano Oh, espera aí Espera aí, meu filho Deixa eu ver Como é que usa Vai balde Ah, pega a aula Aí, boa Pegar a aula aqui, ó Pera aí, deixa eu colocar aí Ah, tá Que topzera, mano E vamos jogar o balde d'água aqui Aí, ele tá vazio Tá, eu só não sei o que vai fazer com esse balde Ó Croc Ele tá Glock Ele tá lotado Aí Tchaa Só isso que dá pra fazer com ele Deixa eu ver se dá pra encher aqui nessa bica Aparentemente não dá Aí, como só dá pra jogar água Ah, tá Caraca, mano Agora eu entendi É, como os robôs são elétricos Se eu jogar um balde d'água neles Eles vão fritar Então, bora Eu vou fazer esse teste agora, mano Pegar aqui o balde d'água Beleza Eu vou deixar ele cheio Beleza, quando encontrar um robô Eu vou tentar jogar o balde d'água Pra ver se realmente minha teoria tá certa Não tô vendo nenhuma construção grande pra ali Então, vamos aqui na pista Boa mesmo é essa Eu conseguisse construir um carro, né Mas, infelizmente Ali tá Opa Ali parece que tem uma base Ah, é Ali tem uma base Ela é sobre aquática se não me engano ou não Comida, comida, eu quero comida Pronto Tá satisfeito, mofim Se não tá Vai ficar assim mesmo Eu não tô Nem aí Caraca, mano Aqui é a base de fabricação Putz, grila Nem queria Beleza Então, eu acho que ali É uma bateria que precisa Deixa eu ver Ah, tá É uma Bateria grande É um robô aqui? É um robô, é um robô Não, é um robô Que triste Opa Tem um bagulhinho ali Vou pegar Embora seja só testando o jogo Eu quero errapar tudo, mano Olha essa comida Semente de cebola ou de batata? Pera aí Deixa eu colocar aqui Caraca Que cenoura Semente de batata doida é essa? Beleza Galão Eu quero fazer um teste Se eu consigo tomar Tomar água É, infelizmente não consigo Só consigo colocar ele no chão Caramba Que porcaria Tá, já que ele não serve pra isso Eu vou jogar ele Vou colocar ele aqui Inventar Talvez não serve só pra decoração Mas como também pra uma construção Agora eu vou ter que escolher uma dessas portas e rezar Pra vir uma coisa Eu vou até colocar o balde d'água na mão Na mão, mano Porque É aqui, tá parecendo que tem um robô Eita, pronto Caraca, moleque A porta deu um coiso no cara, mano Vou dar uma pancada nela pra ela ir pra lá Oh Ai, caramba Fica Acho que vai ficar assim Beleza Vamos dar uma olhada aqui É Infelizmente não tem nada pra me pegar aqui Ah, é uma cama Use Ah, tirar um berra aqui, mano Ah, posso spawnar aqui Boa, moleque É, mas tá parecendo que a noite não tá passando rápido não Então Só recertei meu lugar de spawner Então se eu morrer eu vou spawnar aqui Ah, ali, ali, tá ali Caraca, mano Ai Oh, de novo Acertei meu personagem de novo Ai, ai Caramba Ah, sim, jogar o balde d'água Toma Ah, ah, ah Caraca, não é que deu certo, mano Eita, porra Caraca, moleque O bagulho deu certo e deu errado, meu tempo Eu pensei que tinha matado o bicho Olha só Tem um bloco desse lá no No, no outro lá, mano Lá, não, no outro bagulho Então era bom eu ter pegado, né Tá, vou deixar isso de lado Isso é uma bateria, mano Essas baterias É bom Finalmente começar a fazer craft Olha só Clica com o direito Boa, bateria já Tonight Aí, beleza Agora eu vou poder craftar Use Tá, craftar Eu quero craftar um motor Motor Caraca, que motor Perrengue, compadre Tá, circuito Tá, eu tenho Uma coisa pra dirigir também Isso daqui é o quê? É roupa, né É roupa Opa Caraca Olha, eu tenho que construir isso daqui Eu vou construir o motor Aqui na parte de cima Tem um bagulho pra acessar Opa, outro lugar de craft Caraca, mano Aqui são robôs Opa, uma roda Eu vou construir Eu vou construir um carango Isso daí, eu vou construir um carango Agora eu preciso desse daqui Oh, vai dar pra fazer Boa, moleque Nem queria Ai, ai Sai, sai Opa, errou Errou de novo Errou de novo Errou não, acertou dessa vez Tá muito bom mesmo, mano Tá rodando em torno de 80 FPS, mano Beleza Fez meu sistema de ligação Eu acho que agora dá pra mim É... construir um carro Quer saber? Eu vou fazer um triciclo, mano Ferrar aqui Agora infelizmente ela não tá funcionando Se eu tentar acelerar ele não anda Por quê? Eu preciso fazer... ligar esse sistema Então esse daqui vai ligar no motor Beleza, esses dois Do motor Vai ligar no volante Esse daqui Eu vou ligar aqui no volante Direto Ah, isso daqui eu não preciso ligar Porque isso daqui vai ser só pra Dar suporte a esses outros aqui Tá aí meu triciclo Master bolado Blindão aí, ó Meu zico da balada Bom, o problema é que Esse daqui Consome combustível E agora eu tenho que configurar esse daqui Tá vendo que tá rodando ao contrário E aquela outra roda tá no certo em certo Aí eu clico aqui um direito E aí agora ela virou Tá rodando tudo pro lado certo Beleza Essa parte aqui já foi de boa Volante Ele tá mostrando se eu Virar pra direita Vai virar pra direita Deixa eu ver Então eu espero que é isso Vou apertar o D Pra virar pra direita Ó, tá aí de boa Esquerda De boa Ó, ó Ó o baleinho do carro Tá sem combustível Por isso que ele não anda Então tá certo mano Aqui eu não preciso mover em nada 20 Colocar os 20 combustível Eles colocam aqui o combustível Aí ele vai só de 10 em 10 Tá, eu vou colocar na potência máxima Porque eu quero ver a potência máxima desse carinho Agora vai Agora vai Ih Ih Opa É, infelizmente tá muito Tá muito complicado aqui a bagaça aqui Eu vou ter que Enlarguecer as rodas aqui pra poder Bom pessoal É, meu gravador aconteceu um problema com ele Não sei o que deu E tipo O final do áudio da Dessa Green Pay Não gravou Então tô aqui no final Pra Falar que o jogo realmente tá muito bom mano Tá muito show de bole Dá pra fazer várias coisas Ou muito Muita coisa mesmo mano Joguei mais ou menos Eu gravei mais ou menos por 2 horas Por 2 horas e 52 minutos Aí quando eu fui editar Infelizmente o vídeo tava Depois de um tempo O som do jogo ficou Diferente da movimentação E também não gravou uma parte do áudio Então Então eu tô passando aqui Pra falar que o jogo realmente tá muito top Se eu não me engano Ele tem como você colocar mods nele também Se eu não tô enganado Mas o jogo Mas realmente O jogo tá muito foda Tá muito top de bola mano Dá pra fazer um bocado de coisa Também eu fiz a naveira aí né Que vocês viram minha Lamborghini Mas é isso daí Então Sem mais delongas Vou acabar com esse vídeo aí por aqui Felizmente Dei esse problema no áudio aí Tomara que Eu consiga consertar E ter tudo certo aí Então é isso daí Isso daqui é a Novica falando Não fica se mandando Boa aí Tchau 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 Tchau